E aí galera, mais uma vez aqui galera com vocês, trazendo dessa vez um CD Player, um CD Player da Pioneer, esse aqui em especial, esse modelo PD M500, foi da década, a primeira década que foi lançado o CD Player pela Pioneer nos anos 80, tá? Esse aqui é dos anos 80, é um CD Player bem antigo mesmo, mas tá muito show, ele é assim, o que eu percebi da diferença dos CD Players lá dos anos 90, esse aqui eu achei que ele é mais lento, né? Ele é mais lento na hora de ler os CDs, né? Ele é mais enjoado também, tá? CD riscado, CD meio judiadão, ele não lê, ele lê tanto o original como o gravado, inclusive eu acabei de gravar um aqui agora e vou testar, ele lê pirata. Então assim, tem que ser CDs bons, né? Até acabei de abrir uma coletânea aqui do Daniel, tudo com CD zero quilômetro, tá? Pra mim testar, porque não adianta colocar CD judiado que ele não lê, tá? Então é um CD bacana, quem gosta de colecionar coisas antigas, né? Esse é um dos CDs mais antigos que eu vi até hoje e ele é muito bonito, ele é muito moderno. Ele veio com cartucho aqui, original, só de um CD, mas dá pra você colocar um cartucho de seis aqui, porque ele tem aqui ó, disco um, dois, três, quatro. Então dá pra você comprar um cartucho avulso aí e colocar. Até eu tenho um CD player aqui, mais moderno, que tem os seis CDs, depois eu vou tirar lá e colocar aqui pra vocês verem, beleza? Então tá, tá rolando o Daniel, CD zero, acabei de abrir. Show? Vamos passar aqui pra frente um pouquinho, pular algumas faixas aqui. Vamos pular lá pra sete lá, pra ver que ele tá rolando mesmo, ó. Ele demora um pouquinho, ó. Ele não é tão rápido igual os outros, tá? Tanto na troca de ir pra frente, como na hora que você introduz o CD. Mas ele tá funcionando show de bola. Ó. E tem uma coisa, tá? Você pode dar o grave que for perto dele, que ele não pula. Eu tenho outro aqui, que é mais moderno. Dependendo do grave que você colocar, que treme mesmo aqui, ó, o ambiente, o CD pula. Esse não. Esse você pode soltar com a marreta aqui, que ele não pula. Vou abrir bem o gás aqui, ó. Esse é bom pra você que gosta de som alto. Então, assim, ó. Agora vamos testar no pirata aqui, ó. Acabei de gravar, tá? A mídia não tem um risco, não tem nada. Aí ele vai ler bem. Você viu, ó? Vamos dar um stop aqui, tá? Olha aqui, ó. Pra vocês verem. Ele é, só tem um CD, tá? É um cartucho, mas um cartucho de um CD só. Depois eu vou tirar o CD de, o cartucho lá. Vamos introduzir o pirata aqui agora. Vamos colocar pra vocês verem. Esse cartucho sai, tá? Depois a gente vai colocar. Então tá, ó. Coloquei, faixa um, que só tem um CD mesmo, né? Esse é o pirata. Quer ver o tempo que ele vai demorar pra ler? Ele leva um tempinho. Ele é mais lento, tá? Tá lendo perfeito, mas ele é mais lento. Vamos lá. Vamos aguardar um pouquinho ele. Ele reconhecer lá todas, todas as partes do CD, né? Eu creio que é isso aí, né? Como é um CD antigo, esse aparelho deve ter em torno de, sei lá, mais de uns 40 anos, né? Mais ou menos, quase 40 anos. Mas, ó, ele já reconheceu, tá vendo? Ele abriu ali, ó, o timer dele. Ele abre o timer primeiro e daqui a pouco ele começa a tocar. Ó lá. Viu? Então, assim, eu, é mais lento. Mais assim, né? Mas eu achei ele, assim, em questão de... É mais robusto do que os mais, os últimos que a Pioneer lançou, tá? Ele é mais lento. Dá um pause. Play. Então é isso aí, gente, ó. Toca pirata. Toca o... Toca o original. Desde que sejam CDs novos, tá? Ó. Olha aqui. Vamos tirar a câmera aqui. Esse é o mais moderno. Já tem um cartucho de seis, tá? Ó. Esse é um cartucho de seis, tá? Do meu... Do meu... Esse aqui é um PD-650. Já é dos anos 90, tá bom? A gente vai fazer esse teste aqui agora. Porque a gente... Eu adquiri ele. Eu adquiri ele com esse cartucho de um CD só, né? Então vamos cá. Vamos desligar aqui. Vamos tirar esse cartucho de um aqui do... Que tá aqui, ó. Aí você pode até, né? Ele sai assim. Você fecha ele. É um cartucho parecido com esse aqui. Deixa eu puxar a câmera um pouquinho mais pra trás. Ó. Os dois são praticamente, é... É o mesmo tamanho, né? A mesma altura e tal. Só que esse aqui é seis CDs, né? Vamos lá. Vamos ver como é que se sai aqui com o cartucho do outro Pioneer lá. Vamos lá. Aí ele já vai mostrar que tem os seis CDs aqui, ó. Deixa eu dar... Ó. Vamos dar preto aqui. Já vamos trocar todos os discos aqui pra vocês verem ele trocando, ó. Ó lá. Vamos pro dois. Ele já vai puxando, ó. Vamos pro três. Ó o barulho. Vamos pro quatro. Vamos pro cinco. Vamos pro seis. Então ele tem essa função de seis CDs também, né? Claro que eu tô oferecendo ele. Eu tô oferecendo ele como um toca-CD player de um CD. Aí, no caso, a pessoa vai ter que... Vai ter que comprar um cartucho de ceia-vulsa aí na internet, né? Existe pra comprar, que eu já comprei, né? Existe ceia-vulsa pra você comprar. Aí, ó. Tá tocando o CD1 do cartucho de seis CDs, tá? Tá aí, galera, ó. O CD player tá disponível, tá? Já expliquei as... Como que ele funciona. Porque muita vez vai chegar aí o cara e fala... Pô, não tá lendo meu CD. Não lê mesmo. Se o CD tiver alguns risquinhos, ele já não lê. Ele é bem enjoadinho. Só que compensa, de outro lado, que além do saudosismo aí, de você ter um dos primeiros CD player aí que a Pioneer lançou dos anos 80, ele tá funcionando e funciona como melhor que qualquer um. Pois ele tem essa parte que eu gostei muito desse... Dessa parte aí que ele não pula com grave, né? Gostei muito pra testar aqui as caixas de som. Tá, galera? Mas tá disponível, tá? Ó, controle remoto ele não tem, tá? Não tem controle. E outra coisa também. Qualquer... Qualquer controle... De outro CD player, Pioneer, dá certo. Porque esse... Esse outro ali que eu tirei o cartucho, ele tem controle. E eu testei aqui, dá certo. Então, tá no escrito lá. CD player, o controle Pioneer, qualquer um dá certo. Então, aí você vai ter que comprar um controle. Se quiser um cartucho, compra da internet. Mas, enfim. O aparelho tá disponível com o cartucho, né? Com esse cartucho aqui de... Esse cartucho dele original aqui, que é o cartucho de um só, tá? A mídia é colocada pra cima. Tanto aquele lá como esse aqui. As mídias colocadas para cima. Show, galera? Então, ó. Ficamos por aqui. Através do canal lá, vocês conseguem conversar aqui com a gente. Entra lá, galera. Faça pergunta. E já se inscreva, galera. Se inscreva lá, tá? Se inscreva, ative o sininho pra vocês receberem as notificações de muitos aparelhos vintage. Aparelhos dos anos 80, dos anos 70, até anos 90. os aparelhos que trabalhamos aqui. Falou, galera? Ó, show de bola. Até o próximo vídeo. Um abração. Vamos ficar curtindo mais um pouquinho desse PD-M500. Um dos primeiros CD player lançado aí pela Pioneer. Anos 80. Falou, galera? Um abração. Até mais. Tchau. 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 Tchau.